Ela escreveu um livro belíssimo chamado Tornar-se Palestina, que foi publicado por uma ótima editora de Belo Horizonte, a Relicário. Esse é um livro fundamental, é uma confissão, mas também tem história, tem um lado pessoal, tem a primeira viagem dela para visitar os avós, a família de descendentes, porque o Chile tem a maior comunidade palestina fora do Oriente Médio. Então tem que ler, tem que ler esse livro da Lina Meruani, tem que ler um livro do grande autor palestino, um dos maiores intelectuais do século. São questões complexas. São complexas.